Como é que está a situação aí, Jaqueline? Boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, amigos de casa. Um feliz ano novo pra todo mundo. A situação, Aloares, está idêntica à da semana passada, só que hoje está chovendo. Com isso, as pessoas estão mais aglomeradas lá dentro. Inclusive, olha só, improvisaram essa tenda aqui, né, pra evitar com que as pessoas ficassem na chuva. Mas a quantidade de pessoas que cabe dentro dela também é pequena. Agora, aqui dentro, Aloares, está, assim, super mega lotado. Pessoas aguardando atendimento médico já há horas, né, e em sua maioria, sim, pessoas gripadas, pessoas também com a suspeita de dengue e tem também pessoas com outras enfermidades, com outros problemas de saúde que estão procurando atendimento e também não está conseguindo. A insatisfação está nos olhos das pessoas. Muitas crianças aqui hoje são seis clínicos e dois pediatras atendendo, pelo menos foi isso que a Secretaria Municipal de Saúde informou, que são seis clínicos e dois pediatras. Isso, então, justificaria a presença de tantas crianças aqui buscando atendimento. Tem também pessoas, né, que vieram acompanhar esse parente aqui no atendimento médico e também colabora com a quantidade de pessoas aqui neste lugar. Recebemos também informação que alguns, né, médicos, alguns atendentes estão, assim, levando toda essa situação como culpados. Muitos deles estão dizendo que foram até xingados por pacientes, familiares de pacientes nervosos, ansiosos pelo atendimento médico, que acaba descontando nessas pessoas, né. E ainda, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há mais médico do que o exigido pelo Ministério da Saúde. O que está acontecendo é que as pessoas estão procurando as mesmas unidades, a grande quantidade de pessoas nas mesmas unidades. Também nos informou que há 40 UBS disponíveis para o atendimento dessas pessoas, que é aquela unidade básica de saúde. Vamos perguntar para o povo, para ver como é que está essa situação. A senhora está aqui, está acompanhando alguém? Estou acompanhando meu esposo. E como é que está a situação dele? Qual é o problema dele? Ele está com cólica de rins desde ontem, às 4 horas da manhã. E ele conseguiu atendimento imediato? Aqui ele conseguiu, porque ele chegou aqui já quase desmaiando, de muita dor. Aí o atendente já ajudou e já levou ele para a emergência. E vem cá, ele passou por outro cais antes de chegar aqui? Passou no UPA Brasicom. E como é que estava lá? Muito cheio, ele foi de ambulância para lá. E aqui então ele foi rápido? Ele chegou desmaiando aqui também? Chegou, dirigindo, ele mesmo dirigindo, porque a gente não conseguiu a ajuda. E ele é muito ruim. Ele fez um ultrassom ali e agora está tomando medicação. Tem 40 unidades básicas de saúde. Eu liguei e não consegui atendimento. Ah, como é que é? Eu liguei e não consegui. Na UBS? Na UBS, perto da minha casa. Hoje é aquele... Nem atenderam? Não atenderam. A senhora sabe se melhorar o atendimento lá? Continua do mesmo jeito, né? Porque você tem que ficar esperando aí, mas assim, quando você vai lá, ou você consegue por telefone ou sem... É a indignação, é mútuo aqui. É de todo mundo, viu, Loares? Está uma situação complicada aqui.